Esta semana, a convite do Clube da Criatividade de Portugal, Rafael Ripper, terás-nos o exemplo da marca de água Liquid Death, que propõe matar a sede através de um storytelling arrojado. Liquid Death, que é uma marca de águas que surge de um insight que eu acho fabuloso. O fundador desta marca lembrou-se que vou criar uma marca de água em que a embalagem não vai ser de plástico. Eu vou buscar uma embalagem de alumínio, tal e qual como as cervejas, e vou criar aqui um argumento de sustentabilidade completamente diferenciador. E a partir daqui, ele apropriou-se de todos os códigos habituais do punk rock ou do metal mais extremo para comunicar e criar algo tão disruptivo no mercado que só podia ter a assinatura assassina a tua ser. A campanha de lançamento foi muito falada. Isto teve um backlash tão forte, com muitos comentários negativos, e a marca usou estes mesmos comentários negativos para fazer uma campanha chamada Greatest Haters, lançando um disco em que eu convido a bandas punk rock para fazerem músicas com estes mesmos comentários negativos. A partir daí, a estratégia deles foi ficando cada vez mais nos conteúdos e na relação com as pessoas nas redes sociais. Criaram aquilo que seria, para muitas marcas, uma mascota, que é um desenho animado, todo musculado, com cabeça de lata, e que anda pelas ruas com uma chave a cortar cabeças e assassinar a ser das pessoas. E isso fez com que eles se tornassem hoje em dia na terceira marca de bebidas, mais seguida nos Estados Unidos, no TikTok e no Instagram. Foram crescendo que chegou o momento de comunicarem no Super Bowl para um público mais ou menos digno. Foram buscar uma música do Judas Priest, o Breaking the Law, um clássico para quem gosta de música pesada, e criaram um filme em que subverteram totalmente aquilo que são os códigos de uma house party de um taleiro. É uma marca sempre fiel a esta premissa de wittiness e de um humor muito próprio. Segundo o CEO, se não conseguires fazer as pessoas na sala rir, vais perder o teu público.